Citroën TGV, e que tal presentear a mamãe com um carrão na garagem? Que bom, né? É isso aí. E vai dar pra presentear, porque eu já vi você rabiscando aqui, colocando o preço mais baixo. Sim, com certeza. Preparei cinco ofertas aí pra você que tá pensando em dar de presente aí pra sua mãe, um carro da nossa marca ou um carro de outra marca. Vamos começar com... esse é um carro da casa. Isso, esse é um ZX Furio 1.8, 97. O carro é completo, ar, direção, conjunto elétrico. Esse final de semana eu tô fazendo de R$ 12.500 pra R$ 12.000. Ó, já tirou R$ 500 desse carro. Do lado você tem um classe A, que ano que é? R$ 2.000? É um classe A R$ 2.000, 160, classe Cic, câmbio mecânico, também completo, de R$ 27.000 pra R$ 26.700. Todos os carros, ele já deu descontão pra você fechar o negócio no final de semana. Mais um carro da casa? Zara GLX, três portas, R$ 98.000, carro completo também, inclusive com airbag duplo, de R$ 19.800 pra R$ 19.500. Aqui, esse é R$ 98.000. Isso, um Xantia GLX, câmbio mecânico, ano R$ 98.000. Esse carro tem 34 mil quilômetros, gente. Esse final de semana eu vou tá fazendo de R$ 24.000 a R$ 23.800. E pra fechar no Clio, vamos lá, caprichado também. R$ 1.97, RN, o motor 1.6, de R$ 8.600 pra R$ 8.300. Financiamento com quanto de entrada? A partir de 20% de entrada, o saldo é em até 36 meses. E tem muito mais, o estoque é grande, você com certeza vai fazer negócio nesse final de semana. O endereço aqui, Kenji. Rua Bragança Paulista, esquina com a Marginal Pinheiros. A gente tá entre a ponte da Jumbias e a ponte do Morumbi. Telefone? 564-14077. Se for entre a GV, é só correr.